Pela primeira vez, o Adventure Mountain Bike acontece em Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande. É largada numa praça, que é a praça central do município, só que os atletas vão competir nas estradas rurais. São esperados cerca de 800 participantes e tem premiação para os cinco primeiros colocados das categorias. São quase 6 mil reais em prêmios para eles. Mas na turismo, na esporte e também na pró, todas as categorias, que é dividido de 5 em 5 anos, eles recebem troféus. São três percursos, conforme a dificuldade e a idade dos ciclistas. Também terá o pedal kits para as crianças de 2 a 12 anos. São três trilhas, de 30, 50 e a de 100. A 30 é o iniciante, a gente chama de turismo. É onde a gente contempla esse pessoal que começou a pedalar agora, ou então que se lesionou e está tentando voltar para o esporte. O intermediário é o 50 km, a gente chama de esporte. O atleta vai pedalar ali 50 km, já é uma galera que já está no intermediário, querendo subir ali para uma categoria profissional. Por último, a categoria pró, que a gente chama, que são os profissionais, a galera que está mais treinada, que vão andar ali quase 100 km. É 98 km, na verdade, até finalizar a prova. As inscrições já encerraram, mas o convite é para prestigiar o evento e, quem sabe, na próxima, participar. Então a gente quer convidar você para ir conhecer lá o Circuito Advento. Você vai ver o quão gostoso é também participar ali torcendo e esperando os atletas chegarem ali na linha final. Então a gente vai ver o quão gostoso.